É pular no meio todo, melhor ainda é pular no meio todo Dá um sorriso aqui, vai estar gostoso Dá um sorriso aqui, vai estar gostoso É đar ainda é pular no meio todo É đar ainda é pular no meio todo Não disse, se não sua bossa Você dança o seu mixte, se não ser sujeito Já não pode ficar triste, já se acessa P CT Será não deixa o seu raudas sem sujeito Só pode tu conhecer Eu fiz algo meu pé Quero saber quem vou Eu fiz algo meu pé 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 Música